boa tarde pessoal aqui vim aqui mostrar a vocês o rapaz aqui faz balaio é o Zé não é o nome do canal? é Damião sertanejo e Zé do balaio é o canal deles aí eu tô com os ossos daqui aí se interessaram pra comprar balaio a ele aí ele trouxe o cipó e vai fazer o balaio agora mesmo ao vivo e a cor ao vivo gente ele vai fazer o balaio vamos ver aqui como é que ele vai fazer pega uma cadeirinha ali ó 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 eu vou rodando ele aqui ó 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 Um cipó desse, aí começa no outro, é assim? Aí começa no outro. E por cima é o que é embaixo. É, por cima é por baixo. O que vai por baixo e o outro vai por cima. O que vai por cima. Agora aqui tem desculpa, não vai cair a amiguinha, né? Aqui vai cair outra, vai cair outra perna aqui. Ó, ó. Outra perna caiu, né? Você bota quantas voltas para botar a amiguinha? Botei três. Uma, duas, três, ó. Com nove vezes quatro, né? É. Bota a amiguinha aí, aí. Essa daqui? Olha, essa está muito grande. Vê quantos pedaços? Olha, ela aqui não deu, olha. Ela aqui não dá, olha. É como ela fica pendurada, não dá. Aí tem que voltar só aqui agora. Ela vai dar aqui, olha. Olha, ela vai dar. Aqui ela já fica suspendendo, olha. É, já prendendo. Já fica suspendendo. Ela fica presa. É, já fica presa, é. E aqui eu já vou passar ela, depois que passa a bracha essa amiguinha, aí eu só vou passar botando essa para baixo. Só essa para baixo, direto. Rodando de novo, botando ela para baixo, olha. Rodando ela dozinha, botando para baixo, porque passa por amiguinha para baixo, aí outra vai para baixo, olha. Dois em dois, né? De dois em dois. Deixa dois, aí deixa para baixo. Já aprendi. Agora que é inteligente, sabe? É, cara. Entendeu mesmo? Passa para dois, depois passa para um, é? Se for, é passar para um. Posso falar direto para a gente, mas não pode. É, 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 é. Não, põe o caramba para baixo. Ele encaixa assim, mas continua, né? É, eu... Eu não tenho que se for ele, mas... Que, Ruby? Sim, ele sabe. Diga o que for, mas eu vou trazer para ele um pouquinho. Vai, gente. Para ele fazer uns pênis para ele. É bom... Eu souber de parar, rapaz. Esse teste, rapaz. Deixe a galha, irmã. Balain para deixe a galha, irmã. Vai vir o rapaz... Vai vir o rapaz... Vai vir o rapaz... Vai vir o rapaz, ele quer fazer o bala a manhã, vai vir o que vai vir primeiro. Já vai na cama, saindo aquele rapaz e se casa. Aí nesse dia eu vou trazer, pa. Porque tem esses solzinhos, né? Na mata, é sózinho, tem a bovinha. É amiguinha, né? O malalho é bom, o solzinho vai tirar no dia. É, o ruim é pegar, é uma mata, é nada demais. Esse negócio aqui, sua praia é maduro, ele veio no praia não. É isso, ele botar uma revelha e ele se quebra. É, se não souber, tem que saber o bom. Tem que ser maduro, é? Ele já deu uma dica, né, aqui como é, quando tiver maiorzinho eu volto pra mostrar a vocês como tá ficando. Gente, olha como é que já, já está ficando o balaio, já está ficando em forma. Ele já agora, já tava de duas e duas, agora só tá de um em um, né? Só tá de um em um agora. É, agora daqui a pouco ele vai virar, que já tá quase bom de virar. Tá quase bom já. Né? É diluir, é. Esse balaio ele está fazendo aqui, ao vivo. Que é pra um dos hóspedes que tá aqui, que são de Recife. Ela gostou do balaio, ela segue ele e gostou do balaio e ele veio fazer um aqui. Mostrando o trabalho dele. Mostrando o trabalho dele. Só falta corão. Gente, ele agora vai virar a parte do balaio pra cima, não é isso? Toda vez, ó. 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 Vai ser apertado demais, ele fica fechado assim demais. Aí não presta. Tem que ser devagar também, né Rainha? Ó. Apertando pra que ele fique na base certa, né? É. Aí ele não fica muito emboicado. Tem muita aberta. É. A gente vendo ele fazer, né gente? A gente pensa que é tão fácil, mas ele é que já tem a manha, a prática, já tem. Já tem a prática. Eu vi um vídeo fazendo também de a parte do coqueiro. Você já viu? Vinha ainda. Não? Não vi um vídeo a vez. Não foi? Rapaz. A metade, né? Eu sei que é bem engraçado. Se eu faço a parte do coqueiro, eu faço vassoura. É. Ele faz vassoura, que ele tá dizendo com a parte do coqueiro. Faz, é? Faz. Faz o balainho, a cestinha. Ó, pronto. Aqui da minha tá mostrando aqui, um já pronto. Um balai, a poxa aí. Ó, os balainho. Ele tá fazendo porque a menina preferiu o maiorzinho do que esse. E aqui, gente, tem uma cesta. Essa cesta sempre vai colocar frutas, colocar ovos, o que vocês quiserem. Faz até um arranjo. Né? É, mas você vai botar um arranjo. É, a pessoa que vai ficar com esse, a cestinha, ela falou que vai colocar um arranjo. A cestinha. Agora ele vai colocar um arranjo esse fio aí. Esse é. É. Tá pra manhã. Levanta o que vem desses fios, sempre dá pra trazer. E aqui daí também pode passar o atinho também, que fica bem bonitinho. Querendo pode invernizar, né? Invernizado fica lindo. Tem gente que prefere a tinta, né? Quem manda é o gosto de cada um. É. Não esqueça, gente. Se vocês quiserem assistir, vão lá. É Damião Sertanejo e Zé do Balaio. É, o canal deles, eles ensinam muito essas coisas. Como fazer, né? E tem muitas outras coisas que eles fazem. O sol se pondo, gente. Fica que coisa mais linda. Que imagem maravilhosa. Fica que coloca no osso. Fica que coloca no osso, mano. Gente, os ganchos estão todos gritando atrás de comida, viu? Eu vou pegar ali uma comidinha para jogar para eles. Gente, eu aqui, joguei milho para eles, estão todos se alimentando para poder ir ensaquetar e ir dormir, né? De barriga cheia, que nem já chora. Aqui está outra ninhada, assim, olha. Fica com medo de chegar perto dos ganchos, eu joguei um pouquinho de milho aqui, olha. Gente, ele agora vai mudar, preparou o cipó e agora vai ser uma japicanga, é o nome desse material aqui. É japitanga. Né? É japitanga, hein? É outro tipo de cipó. Ele quer uma fibra, né? É. Ele quer uma fibra, que ele falou. É, ele quer uma fibra que ele falou. É. É que é abóbora, gente. Parece uma pitanga, né? É. É que é abóbora gigante. E onde foi essa? Do Colatino lá, do Criação Colatino. Ah, diz Patricio. Foi. Patricio que deu essa abóbora aqui aos nossos hóspedes. Ó. É que todo mundo aqui apreciando Zé fazer o balaio. Dona Vera aqui chupando uma caninha. Que pena, gente, que eu não posso chupar cana. Uma que eu não tenho mais dente e outra que eu sou diabética. Aí não tem nem como chupar cana. Gente, aqui ó. É o seu carro de Recife. Tá pescando. Tá colocando ali uma iscazinha porque... Já colocou a iscazinha? Já comeram. Os peixes já comeram, ó. Ó, o molinete e Zé Barriga já colocou umas três piabas. Pra seu Carlos pescar. Aqui, ó. Quem quiser pescar, né, gente? Tem que chamar espinhela. É? É. Espinhela, que é logo três, né, Zé Barriga? É, logo três. Três vai quatro? Três. Daqui é a chumbada. É. É. Ó, ele me bagunçou tanto aqui. Foi. Me bagunçou tanto. Me bagunçou tanto. Me bagunçou tanto. Tanto. Segura aqui. Pra não ir embora. Vou desmantar aqui pra refazer. Se bagunçou mesmo. Não precisa nada. E aqui, o balainho já tá quase pronto, né? É. O negócio é a dona Zé. Se ele é maior... É. Deixa eu chamar. Ô... Tu... É... Luiz... Luzia. Ele quer saber se tu quer mais alto do que isso. Mais alto? É. Mais alto ainda. É. Gostoso. Luzia. Eu tô com ele, Luzia. Dá pra dormir dentro também, né? Dormir como. É. Dá pra procurar do lado. É. Dá pra dormir aí. É. A gente tá fazendo até o vídeo. Todo menino tem maneira de carregar o bebê. Becarudo aqui. Fazendo isso aí pra carregar o bebê. Essa aí, né? É. Uma compridinha assim, né? É. Pra poder ficar o bebê dele. Exatamente. Tá uma bebezinha aí. E hoje em dia tem incêxte assim, né? De carregar o bebê. Não tem, não. Tem. Quadrado. É. É. Cumprido. Falou com o Renan hoje ou não? É. Falou com o Renan hoje ou não, né? É. Falou com o Renan hoje ou não, né? É. Pra pegar o passarinho na mata assim, na Arapuca. É. Pra pegar o passarinho, viu? É verdade. Faz, né? Faz, né? Faz. Faz, né? Faz, né? Faz. Gente, chegou a altura do balaio agora. Ele tá cortando ali pra virar, né? Pra dentro. Pra poder apertá-lo. A minha netinha aqui, ó. Minha princesa aqui, ó. É. É. Essas pinturas é de vovó. Dois anos e seis meses. Tudo bom, vovó? Ela disse. Tava passando batom, ela disse. Eu tô com saudade de tu. Agora eu vou virar ele, né? Olha, você tomou banho e nem me esperou, pois? Tomou banho e não é possível me esperar. Porque o cara só pode virar desse lado de cá. Tu não espera mesmo? Se virar aqui, ele vai dar amarração. Oi, tchau. Tu tá bonita de batom, viu? Tá linda. Tu tá linda de batom. Seu pai deixou você passar batom? Tchau. Sim? Tá mentindo que ele nem viu. Não pode ficar coisado. Tchau. Olha que jeito, ó. Finalizou. Agora ele vai só puxar e recortar, né? Isso. Tem que ter dente bom. Tem que ter dente bom. Eu não posso fazer. Tem que ter dente bom. Não tiver dente bom não virem, não. O vire tudo é assim. Eu acho que o dente do senhor tem, né? Tem. Você mora ali, mas a gente fica ali mesmo. Quando tiver dente bom, ele dá no reino. Gente, ó. Terminou, ele agora vai só parar ali, para chegar ao final. Corta ali. Aqui o Zé do Balaio é um verdadeiro artesão. Aqui o Zé do Balaio. Aqui o Balaio já ficou pronto. Fez ao vivo. Esse outro é o filhote. Aqui o Zé do Balaio. O Zé do Balaio é o Zé do Balaio. O Zé do Balaio é o Zé do Balaio. O Zé do Balaio é o Zé do Balaio. É, pronto. Amanhã ele ainda vai trazer outro, gente. Valeu aí mais uma vez a todos que já se inscreveram no meu canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de dar o joinha, né? Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas eu já falei. Todo mundo aí se inscrever no canal de Damião Sertanejo e o Zé do Balaio. Vamos lá, gente. Ajudar eles. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.